Senhor Presidente, senhores deputados, eu venho novamente à tribuna por uma situação que ontem, o líder do governo, aliás, ontem e na semana passada, já havia se manifestado nesta situação que nós estamos vivendo agora, deputado Hussein, a respeito, talvez tenha sido força de expressão, a respeito de servidores públicos do seu reajuste. Mas V. Exª falou que nenhum Estado do Brasil estava, nos últimos anos, estava dando reposição salarial, nesse ano não havia reposição salarial, e que os Estados estavam atrasando, e é verdade, alguns deles estavam atrasando, inclusive, os salários, outros estavam dividindo os salários. É verdade que alguns, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estão com dificuldades para pagar salários. Mas não é verdade, deputado Hussein, que outros Estados estejam fazendo a mesma situação. Eu pedi à nossa assessoria para que façam o levantamento de todos os Estados, quais Estados estão atrasando, quais Estados estão pagando em dia, quais Estados deram a reposição salarial nos últimos anos, quais Estados darão reposição esse ano. E eu vou trazer isso na segunda-feira, porque eu pedi, quando V. Exª falou ontem, eu não fiz isso ontem, mas pedi hoje, e olha só, deputado Hussein, Santa Catarina, um Estado que tem uma economia muito menor que o Paraná, não tem negociação unificada para todas as categorias, nenhuma data base de referência. Os professores reclamam alguma defasagem do último período, mas foram, de alguma forma, compensados por abonos salariais por um adicional que chegou a 30% por regência e classe. Isso é o que faz com que não hajam mais manifestações reivindicatórias da categoria. Bahia, esteve sem reajuste nos últimos três anos, e este ano está dando reajuste aos servidores. O Ceará, reposição da inflação nos últimos quatro anos, terá reajuste neste ano. São Paulo, Márcio França deu aumento no ano passado, 7% para a educação, 7%, aumento real. 7% para a educação, 4% para os policiais e 3,5% para as demais categorias. Eu vou fazer todo esse levantamento, senhor presidente, porque não dá mais para nós, e acho que o líder do governo pode fazer o mesmo, não dá mais para nós virmos na tribuna e fazermos o discurso que eu ouço às vezes, que é preciso que os servidores tenham paciência e esperem. Ora, os outros estados, com exceção de São Paulo, os outros estados que eu tenho aqui, e eu pedi para pegar vários estados que não são, inclusive, referência do ponto de vista econômico. Maranhão, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Sergipe, Espírito Santo. Para nós tirarmos essa fantasia que o Paraná está fazendo um grande favor se conceder, o seu governo conceder, a reposição inflacionária. Porque outros estados que não têm a pujança do Paraná, volto a repetir, deputado Roussembach, não têm a pujança do Paraná, que é o quarto estado da federação, estão fazendo reposição salarial. Então, para que nós não tenhamos, e eu peço que faça o levantamento, e vou trazer, se houver reposição, vou dizer que houve, se não houver, também vamos dizer que não houve, porque acho que a gente tem que fazer esse debate à luz do que acontece no resto do país. Não dá para colocar o Paraná como se o Paraná fosse o único estado que, se fizer a reposição, quebra. Como que não quebra o Rio Grande do Norte, ou o Maranhão, ou o Ceará, ou Santa Catarina? Como que encontram saídas? E aí dizer que não, nós esperávamos mais uma semana para que não houvesse a greve, nós vamos levar isso aqui, vamos ser objetivos. Isso aqui não é uma semana. O que você decidirá semana que vem? Não é diferente do que você decidirá hoje. Não será em quatro dias, ou três dias, não serão esses três ou quatro dias que irão fazer com que radicalmente mude a situação da economia no estado do Paraná. É uma decisão econômica, sem dúvida, mas é uma decisão política, e uma decisão política que já foi expressada pelo secretário de Fazenda quando aqui esteve. Diz ele, nós viveremos uma profunda recessão no segundo semestre, por isso não podemos nos comprometer com nada. Olha, e se não vivemos uma profunda recessão no segundo semestre? No final do ano, nós vamos dizer que aí o estado estava errado? E se vivemos uma profunda recessão no segundo semestre? Isso significa que estes anos, sem reposição salarial, serão zerados? Então as coisas não podem andar de uma forma que fará com que o estado, em algum momento, repita aquilo que Rafael Greca fez na prefeitura. Suspende plano de cargos, carreira e salários, suspende reajustes, terceiriza tudo o que pode e depois candidamente diz que é preciso ter paciência. Paciência tem limite. E o governador, como deputado que foi, como secretário de Estado durante três anos e meio que foi do governador Richa, melhor do que ninguém, sabe que esse não é o momento de paciência. É o momento de diálogo? Tudo bem, mas diálogo tem que ter consequência, senão ele vira apenas conversa. Só conversa não vai resolver. A greve dos servidores hoje não é uma greve que aconteceu por espontaneísmo. Não é uma greve que aconteceu porque a APP, parece que é o demônio, é a APP. Eu vejo muitos discursos aqui contra a APP. Ora, a APP é o maior sindicato. Por que não fazem discurso aqui contra as associações dos policiais militares e civis que ontem os policiais civis estavam ali na frente? Por que não? E eu acho que não devem fazer. Mas por que os mesmos que falam da APP não falam dos policiais? Não é... Parece que não é diferente uma coisa da outra. E parece que são tratados de forma diferente. Ontem eu ouvi de um deputado que é delegado aqui dizer que policiais fazem até 160 horas, 48 horas em dois turnos e 24. Ora, deputado Roussembach, que eu tenho o maior respeito para os senhores, o senhor sabe. E pelo vice-líder também. Mas sabe isso, senhores, se a polícia for cumprir as 40 horas que está na legislação, o Estado para. Ou não para? Os senhores que são policiais, que entraram aqui, inclusive, porque tiveram apoio dos policiais, eu pergunto aos senhores que estiveram já nas delegacias, estiveram nos quartéis. Coronel Lee, se a polícia cumprir exatamente as 40 horas, o que acontece? O que acontece, deputado de Carmo? O que acontece, deputado Fruitt? O que acontece, coronel? O que acontece com os delegados? Se cumprir exatamente isso que diz, que é o que está no estatuto, para o Estado, para o Estado, se o policial civil for fazer aquilo que está no seu papel, que não é cuidar de preso, e que hoje, investigador, passa mais tempo cuidando da carceragem, inclusive, sábado e domingo, e eu visito as cadeias, muitas vezes, uma única pessoa, esses tempos atrás, na Casa de Custódia, Casa de Custódia de Curitiba, que é lá em Piracuara, nós tínhamos três pessoas para cuidar de quase mil presos. Querem o quê? Que o PCC vire a cadeia, que vire uma pancadaria geral, e daí todo mundo se surpreenda? Isso é responsabilidade do Estado. Então, antes que a tragédia aconteça, antes que a tragédia aconteça, é bom lembrar, professor, policial civil, policial militar, delegado de polícia, agente penitenciário, trabalhador da educação, não são servidores ligados à PP, todos, mas são todos servidores públicos, e tem que ser tratado com respeito, mas respeito não significa só conversar, significa data base. Por isso, nós vamos trazer aqui, nós vamos trazer aqui todas as condições de todos os Estados. E para encerrar, eu lembro aqui, subtenente Everton, quando que as Forças Armadas deixaram de ter reajuste? Quando que o Poder Judiciário deixou de ter reajuste? Quando que Tribunal de Contas, Ministério Público, deixaram de ter reajuste? Eu não lembro. Eu não lembro. Então, não vamos culpar o mensageiro, porque a notícia é ruim. Vamos mudar a notícia. Obrigado, Sr. Presidente.